Se você comprou um Moto E7 como esse daqui, nesse vídeo eu vou te ensinar as melhores dicas e truques para você aproveitar ainda mais o seu novo smartphone. Então vai deixando seu like, se inscreve embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se você ainda não tem o Moto E7 e está aqui para conhecer as funções e descobrir um pouco mais sobre ele e quiser comprar, links aqui embaixo com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Agora, bora para o vídeo! Vamos então para a nossa primeira dica para o seu Moto E7. A primeira dica que eu vou te dar é em relação à personalização da tela inicial, no caso do launcher. Você vai segurar aqui, vai clicar e vai clicar em configurações. Basicamente você tem poucas opções, mas são algumas que podem te ajudar no dia a dia, como sugestão de apps que você pode desabilitar, eu recomendo desabilitar, pontos de notificação que normalmente aparecem no aplicativo se tem alguma notificação pendente, adicionar ícone à tela inicial, quando você instala um aplicativo novo, ele já vai direto para lá. Permitir a rotação, se você quiser quando deitar o seu celular a tela também virar, você pode adicionar aqui. Ação ao deslizar a tela, eu cliquei errado. Ação ao deslizar a tela, feed do Google, que é esse feed aqui. Quando a gente desliza para o lado, ele aparece algumas notícias. Caso você não queira isso, você pode desativar de forma rápida e fácil, só você colocar nenhuma. Tem como você mudar também o layout, você pode colocar mais fileiras, menos fileiras, pode deixar ao seu gosto. O padrão é 5x5, mas aí você coloca o que você gostar. A próxima dica é em relação às cores da tela e também a captura de tela, tá? É algo bem interessante que vai te ajudar no seu dia a dia. Para você tirar print, você segura três dedos aqui e ele já tira. Talvez não esteja habilitado no seu aparelho. Para você fazer isso, você entra nas configurações, você vai vir aqui na parte de tela. Aqui em tela, você vai descer até aqui embaixo, captura de tela com três dedos, tá vendo? Então, clica aqui e habilita ele. Já está funcionando. E a outra é cores. Você abre cores aqui e você vai ter três opções. Aí você pode ver qual que você gosta mais. Natural, saturada, realçada, né? Ou saturada, que deixa um pouco mais forte as cores. Aí você escolhe o que você achar melhor para o seu dispositivo. A próxima dica é em relação à bateria. Como você sabe, ele não vem habilitado para ver a porcentagem. Então, se você quiser ver, tem que abaixar para você conseguir ver. Mas, nas configurações, você consegue habilitar de forma bem fácil para você mostrar aqui em cima. Então, você entra aqui nas configurações, clica em bateria e clica em porcentagem da bateria. É muito simples, rápido e já está ali em cima funcionando. A próxima dica é em relação à câmera. Aqui na câmera, você consegue colocar uma marca d'água quando você tira a foto, tá? Aqui você vai entrar nas configurações da câmera. E aqui você vai clicar em marca d'água e vai habilitar ela aqui, ó. Não quer habilitar, ah, tem que habilitar em cima. Aí você pode colocar aqui uma assinatura. Você pode escrever o que você quiser na marca d'água, tá? Você pode colocar o nome ou modelo do aparelho. Você que escolhe, por exemplo, por LTEK aqui, ó, para você ter uma ideia. Prontinho, já está colocado. E a outra dica que eu tenho é em relação a, no caso, a câmera frontal, tá? Muitas pessoas me perguntam como que eu desinverto a câmera frontal. Não sei se existe a palavra desinverto, mas entra nas configurações quando tiver na câmera frontal. E aqui você tem espelhamento de imagem. E aí na hora que eu volto, na hora que eu tirar a foto, por exemplo, ó, ele vai inverter para mim. Vai ficar do jeito que eu já estou olhando a foto, tá? Meu álbum está meio torto, mas beleza. Já em relação à marca d'água, ela só funciona na parte traseira. Tirou a foto, abriu ela. Vamos ver. Olha lá, ali embaixo, está bem pequenininha. E ela aparece ali para você, mostrando que você está com um Moto E7. Claro que a marca d'água, opa, buguei. Você pode escrever o que você quiser aqui, tá? Mas você pode deixar sem e só para aparecer o Moto E7. A próxima dica é em relação ao Wi-Fi. E também para você economizar um pouco de bateria. Entra aí nas configurações, abre a rede de internet, clica no seu Wi-Fi. E aqui no Wi-Fi, você vai clicar em preferências do Wi-Fi. E vai desabilitar essas duas notificações, tá? Isso daqui, ele ativa automaticamente o Wi-Fi gastando bateria. E também ele notifica se tiver uma rede aberta. Então ele fica procurando rede a todo momento, gastando a sua bateria. Que já não é muito, né? Então a gente precisa economizar um pouquinho dela. A próxima dica é em relação aos aplicativos padrões. Imagina que você instalou um leitor de PDF, um navegador novo. E ele não está abrindo automaticamente os links de internet, navegador ou câmera, etc. Para você alterar isso daí, você vai clicar nas configurações. Você vai vir aqui na parte de aplicativos. Deixa eu achar aqui, apps e notificações, tá? E aqui você vai abrir apps padrão. Aqui ele vai te dar as opções, tá? Aqui você tem o aplicativo assistivo, que seria o Google, Alexa ou coisas do tipo. Aplicativo de início, se você baixou um launcher diferente, você consegue mudar aqui. O app de navegação, se você baixou o Firefox, o Opera, qualquer um deles. App de SMS e app de telefone. E tem também como você escolher para abrir links. Aí fica a sua vontade. Tem como você abrir até as configurações, já que a gente estava lá, diretamente por esse menu. A próxima dica tende a diminuir o consumo de bateria do seu aparelho, tá? Você vai entrar nas configurações. Aqui em configurações, abre localização. E aqui vai ter busca por Wi-Fi e Bluetooth. Eu recomendo você desabilitar essas duas opções. Se você não trabalha com aplicativos, por exemplo, Uber e táxis afins. Então, se você não utiliza, eu recomendo você desativar elas, tá? Porque elas gastam mais bateria. E para um usuário comum, talvez nem seja tão vantajoso deixar essas duas opções habilitadas. A próxima dica é como você bloquear alguns números de telefone, caso esteja te incomodando. Entra no discador, aqui do seu Moto E7. Aqui no discador, você vai clicar nos três pontinhos e vai abrir as configurações. Aqui nas configurações, tem números bloqueados, tá? Aqui, você pode, por exemplo, sempre bloquear número desconhecido. Então, você não recebe chamada de número desconhecido. E adicionar um número, caso você queira bloquear números específicos. É só você digitar aqui diretamente que ele já bloqueia. E tem uma outra dica aqui que é bem bacana em relação a receber chamadas. Que é você clicar em avançado e aqui vai ter virar para ativar silêncio. Então, você tá lá na mesa do seu celular, começou a tocar. Você não quer mexer nele, você só vira ele para baixo e ele já entra no modo silencioso e não vai ficar mais tocando as notificações. Você viu que apareceu um ícone aqui embaixo, né? Então, é porque ele já estava ativando o sensor que mostra que tem alguma coisa tampando a tela. E esse sensor, ele utiliza para fazer essa função. E a próxima e última dica é para você deixar o seu Moto E7 um pouco mais rápido. Em relação à velocidade do aparelho, é uma velocidade muito boa, mas dá para melhorar ainda mais. Para você fazer isso, você vai entrar nas configurações e vai ter que ativar o modo de desenvolvedor. Não é um bicho de sete cabeças e não estraga seu celular, tá? Para você ativar, você entra em sobre e vai vir até aqui número da versão. Ótima opção, tá vendo? Vai clicar várias vezes nela até ele aparecer isso aqui. Não é necessário, você já é um desenvolvedor. Feito isso, você volta uma tela, entra em sistema, clica em avançado e abre aqui, opções do desenvolvedor. Feito isso, você vai fazer algumas opções aqui que são bem importantes, tá? Antes da gente fazer aquilo lá de a gente mexer nas configurações, né? Aqui você tem que desabilitar a atualização automática do sistema, tá? Que é muito importante. A gente tem que habilitar o limitar aqui, ó, vamos ver. Limitar busca por Wi-Fi, que ele reduz o consumo de bateria. E os dados sempre ativos, eu recomendo você desativar, porque ele vai gastar bastante bateria, tá? Então, feito isso, a gente vai para a configuração de velocidade, que é essa daqui, ó. Escala da janela, você vai por 0.5, escala de transição 0.5 e escala de duração 0.5. Feito isso, o aparelho vai abrir as janelas mais rapidamente, tá? Não quer dizer que o aparelho vai carregar mais rápido, mas a animação de abrir as janelas, se o aplicativo já estiver carregado, vai carregar muito mais rápido. Por exemplo, Play Store, olha a velocidade que ele abriu. Google, olha, ele carrega mais rápido as coisas que estão dentro do armazenamento já carregados. Então, eu vou lá para Play Store, a velocidade que abriu. Vou para o Google, olha a velocidade que abriu. Bem rápido, né? Então, essas foram as dicas e truques para o Moto E7. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você não tenha ido ao Moto E7 e vai querer comprar um, links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.